E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, eu trago pra vocês comentários sobre a atualização do dia 23 de abril do Naruto Storm 4, né, que saiu hoje então pra preparar a gente pra DLC de 2020 o preço dessa DLC na Steam, que pode mais ou menos ser a estimativa pra versão de consoles e por último o relato de um bug da versão de Playstation 4 após atualizar, né, o sumiço dos personagens de Road to Boruto mas enfim, indo por partes como sempre, primeiro no caso da atualização, como o Storm 4 não tem um histórico de patch notes e tudo a Bandai não costuma se posicionar sobre o que mudou, a gente não sabe exatamente todas as mudanças mas eu garimpei em alguns lugares aqui e eu sei algumas que mudaram de fato e outras coisas que possivelmente mudaram mas a gente vai dividir tudo certinho, o que tá 100% confirmado que foi alterado é a questão do online eles estão trazendo uma estabilidade melhor segundo o changelog da versão de Playstation 4 ou seja, aquele histórico de atualização e também você tem uma compatibilidade com a DLC de 2020, já que eles adicionam dois slots para o Momoshiki e o Kinshiki então se você quer comprar DLC, precisa atualizar o jogo, que já é um procedimento padrão agora, tem um site que é chamado de Update Crazy e pelo que eu vi, ele é um site confiável ele deu mais detalhes em relação ao que eles estão mudando também então eles estão consertando alguns problemas de crashes e também travamentos do jogo que pelo menos quando eu jogava a versão do Playstation 4, era algo que eu acabava vendo lá no PC, eu já tô jogando há um tempo, não vi mais esses problemas mas era uma coisa que nos consoles acontecia vira e mexe então eles estão arrumando isso com a atualização também temos melhorias na performance e na estabilidade então o framerate vai ser mais estável no geral e também problemas de áudio, se bugava o áudio eu só tive esse problema uma vez aí, acredito que jogando o jogo há vários anos mas eles estão tentando arrumar e outras correções gerais e apesar de nenhuma informação mencionar balanceamento a gente sabe que teve alterações nesse sentido porque certos personagens como a Temari, Inu e Choji tiveram alterações em certos movimentos na forma em que esses movimentos são finalizados então por exemplo, no caso da Temari quando ela finaliza seu combo neutro o personagem do inimigo ele cai no chão diretamente a Inu quando usa o Tilt o personagem do inimigo ele vai também cair no chão e o Choji quando ele usa o Ninjutsu ele joga o inimigo pra cima então são várias alterações pra tentar talvez limitar um pouquinho o potencial de combo em certos personagens esses três aqui é o que a gente sabe com exatidão do que foi alterado foi até o Carlos lá do nosso grupo do WhatsApp que comentou sobre isso, então agradecimento a ele só que se foi alterado nisso aqui provavelmente mais personagens tiveram algumas alterações de balanceamento tem até gente falando que certos personagens estão mais rápidos mas enfim, são coisas que não dá pra ter 100% de certeza mas do que a gente sabe do update por enquanto são essas informações agora, sobre a questão da DLC ela já tá disponível na versão do PC ela tá custando 27,90 reais então assim, é um preço que não é muito barato ele é bem desequilibrado, se a gente pega o conteúdo da DLC são dois personagens e onze trajes é um preço mais salgado mas vale lembrar que ele custa 7 dólares nos Estados Unidos que é um preço até ok, razoável pra comercialização atual da Bandai e ele foi convertido pro Brasil com a cotação de 4 reais do dólar então a gente tá vendo uma conversão com um dólar que nem é mais o dólar comercial se fosse convertido a 5 reais, seria 35 reais então se a gente pega o dólar em si, até que é uma conversão justa eu imagino que a versão de consoles, ela vá seguir mais ou menos nessa média aqui talvez com o mesmo preço ou com um ajuste mas eu não vejo essa versão de console passando, por exemplo, dos 35 reais eu acho que é mais ou menos o máximo que ela vai chegar se não for o mesmo preço ou então, por exemplo, a versão de Xbox One foi o mesmo preço da Steam e no Playstation 4, por 3 reais, é mais caro porque a Bandai, não sei porquê, agora eles estão colocando algumas DLCs uns 3, 2 reais mais caro no Playstation não entendi exatamente porquê, se a culpa é da Bandai ou da própria Sony que mudou um pouquinho as práticas de comercialização mas acaba que infelizmente a gente vê esse precinho mais alto e sobre esse preço aqui, eu tô vendo muita gente comparando com o preço do Road to Boruto do PC e também com aquela DLC do Quarteto do Som do Season Pass só que, gente, é um pouquinho complicado de comparar porque o Storm 4, ele é de 2016, né? então, a maioria dos DLCs saiu em 2016 e o Road to Boruto saiu em 2017 que era quando o dólar, ele tava na faixa dos 2 reais, né? eu acho que nem 3 ele tinha chegado ainda e isso aí é muito complicado porque tu pega um dólar antigo, né? numa cotação muito inferior e compara com o dólar atual e vale lembrar também que nos consoles a Road to Boruto, ela era 80 reais e a DLC do Quarteto do Som, por exemplo era 30 reais então, não era tão barato como era no PC por conta, talvez, né? de alguma taxa diferente mas agora, a Bandai parece tabelar tudo agora, não acho que é um preço que compensa os conteúdos da DLC mas, ao mesmo tempo, não chega a ser aquele preço exorbitante é claro que é inegável você pensar nos demais DLCs e o Storm 4 já passou por diversas promoções então, hoje, você compra o Storm 4 ou a própria Kuletania Legacy que inclui ele e o Storm Trilogy por um preço muito em conta então, realmente se torna um pouco mais salgado você pensar numa DLC mais cara mas, enfim, né? não tem muito o que se fazer se o dólar tá alto e tudo, né? realmente, é muito complicado e sobre o bug do PlayStation 4 alguns jogadores da plataforma me relataram até mandarem imagens que eles perderam acesso a alguns personagens jogáveis da expansão Road to Boruto ou seja, o Boruto da ferramenta ninja científica Sasuke adulto Naruto Hokage alguns perderam acesso a certos personagens outros perderam a todos então, é um bug que é bem complicado porque você perde um acesso a um DLC que você já tinha comprado e pelo que eu vi é um grupo considerável de jogadores que estão enfrentando esse problema e a Bandai ela não deu uma posição sobre o assunto não falaram se vão lançar uma nova atualização pra corrigir essa situação, né? claro que eu vou tentar atualizar vocês em relação a isso se eles falarem alguma coisa mas é extremamente esquisito a possível solução pra isso que eu vi lá na hatch do Naruto Storm 4 seria a galera rejogar pelo menos as batalhas do modo história do Road to Boruto elas parecem desbloquear esses personagens isso que eu vi várias pessoas comentando então talvez fazendo isso você consiga desbloquear mas o certo mesmo a se fazer é a empresa soltar um patch lá o quanto antes pra corrigir o problema porque se o cara já tinha os personagens já tava lá é desbloqueado não faz sentido esses personagens sumirem mas enfim se vocês puderem testar a solução até me confirme aí na área de comentários quem for fazer esse processo mas enfim gente é basicamente isso por enquanto um grande abraço vou ficando por aqui e até a próxima tchau ai tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri